A tua palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi, me assiste no sangue laver E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida a ti consagre Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão da minha vida sentir Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o fogo Vem tua ordem incompleta Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar A tua palavra escondi, guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi, me assiste no sangue laver E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti E da vida a ti E da vida a ti consagre Assim como o fogo refina o fogo Assim como o fogo refina o ouro Vem tua ordem incompleta Tua obra em mim incompleta Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar